MÚSICA 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 Vem, vem, vão, sabes, vem, vem, é só dançar, tudo que eu estou lá... Não me atua não, não me digas, não vem dançar, ninguém vai adorar... Me mexer por tu, mas essa é uma loucura! Uma menina vem a mil lar, uma menina fica a parar... Eu quero mexer por tudo, só que é uma loucura Não vem a gravar, não vem a gravar Oi, 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 oi Vem pra guitarra, vamos dançar Seja um menino, vou lá viva no saco Oi, querida, gente Vem pra guitarra, vamos dançar Seja um menino, vou lá viva no saco Não me canse a honra, não me canse a honra Não me canse a honra, não me canse a honra Vou lá viva na cabeça, sai por meio Não me canse a honra, não me canse a honra Não me canse a honra, não me canse a honra Agora eu vou lá viva no saco Obrigado.